Salve rapaziada, bom dia mano, desculpa a demora em postar vídeo né, só que tá bem corrido agora com as duas lojas mano, cê é louco, nossa muito corrido mesmo, mesmo, mas faz parte né, essa é uma correria boa E como hoje é meu aniversário né mano, 3.0 turbo, 7 de setembro, nós é foda hein, se liga, tamo aí né, e infelizmente vamos né, vamos ter que fechar as duas lojas mano Voltou aí o outro decreto mano, meu Deus do céu né, tipo pedindo pra fechar especificamente as distribuidoras né, saiu no jornal Banda B aqui de Curitiba, Paraná né Que as distribuidoras vão ter que fechar aí aos domingos tá, o próximo domingo a gente já não vai estar funcionando né, a gente vai ter que fechar as portas Infelizmente né, porque domingo é um movimentinho bom e vamos ter que fechar devido ao né, a pandemia, o coronavírus e tudo mais, e esse rolo todo aí Mas assim, a gente tem que seguir né, os decretos aí, até porque tem especialista por trás disso e sabe o que fazer né, sabe o que tem que fazer e tá, 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 e tchu tchu Apesar de muita gente questionar essas paradas aí, ah, beleza, o coronavírus, tipo, só pega no domingo então Mas enfim, eles tem uma base né, uma pesquisa e tal, pra chegar a essa conclusão, eles não iam fazer isso aí do nada Então a gente tem que respeitar e tudo mais, né, então é isso, a gente vai fechar aí o lockdown domingo né, não tem o que fazer mano Durante a semana, não tem horário pra trabalhar, pode trabalhar até a hora que você aguentar aí né, segundo o jornal né mano Então é isso aí, beleza, a gente vai trabalhar de segunda a sábado, domingo a gente vai estar fechado, beleza, nem delivery vai estar funcionando infelizmente Ah, e vamos seguir certinho, a gente tem que levar tudo certinho né, pra tudo dar certo mano Então é isso aí, e outra, não tô gravando vídeo mano, porque é correria, nossa mano, e hoje é meu aniversário ainda, eu não vou fazer nada, na verdade eu só vou trabalhar como sempre né Deixa aqui ó, deixa aqui ó, manda aí seus parabéns aí pra mim aqui nos comentários, você é louco, é isso aí mesmo, ó, se liga Feriadão 7 de setembro né mano, espero dar um movimento aí depois do meio dia Distribuidora de bebida pessoal, é normal não ter movimento na parte da manhã, tá, isso é normal, até umas, cara, até um meio dia, uma hora ali, não vende quase nada Mas isso é normal, não se preocupe tá, caso você esteja abrindo agora, abrindo sua distribuidora e... Ah, o movimento tá fraco de manhã, é normal mano, movimento de manhã é padaria, mercado, essas coisas, distribuidora só a partir do meio dia É isso aí mesmo, beleza? Então a gente tá abrindo aqui das 9 às 23, né, às vezes a gente já atende um delivery mais pra frente, tudo mais, mas enfim A gente não tá tocando 24 horas até porque, é, por causa desses decretos né, a gente tem que seguir a linha aí, senão o bicho pega Então é isso rapaziada, ó, loja 1 ó, tá tendo, se liga, tá tendo Red Label, tá 95, subiu, subiu tudo pessoal, e vai subir mais ainda a cerveja Meu Deus do céu, tô até com medo do preço da cerveja, né, a Ambev comunicou a alta nas bebidas, né, e cervejas, e fazer o que, né Jack era R$129, tô vendendo a R$139, o pessoal já vendia R$150, R$160, R$170, todos os jacks aqui, ó Esse de mel subiu mais, tá, subiu mais, tô pagando mais caro nele do que nos outros aqui, no Fire e no tradicional, no preto, né E mesmo assim eu vendo o mesmo preço, R$139 ainda, tá super barato, mas infelizmente a gente vai ter que repassar esse preço aí, né Essa alta, na verdade, pro cliente, mano, não tem o que fazer, porque assim, eu já ganho pouco, né, eu já ganho muito pouco mesmo Meu preço aqui é imbatível, ó, minha Brama R$26,90 gelada, mano, você é louco, é, Brama R$350, né, ó, se liga, essa caixinha aqui com R$12 R$26,90, eu vim dia R$28,90 e baixei bastante, tô ganhando bem pouquinho na cerveja, não tem o que fazer, né, faz parte, mano Isso aí é estratégia de marketing Às vezes a gente acha que não tá ganhando muito ali, a gente tá deixando de ganhar, na verdade, a gente não tá perdendo A gente tá deixando de ganhar ali pra, tipo, atrair mais clientes e tudo mais, então fica a dica pra você, né Às vezes compensa você fazer uma promoçãozinha, né, tipo assim, ó, as minhas cervejas aqui ficaram preços normais, né Tipo R$31,90 a Amistel, R$30,90 a Petra, Kaiser R$24,90, Proibida R$21,90, vou ter que subir um pouquinho mais pra frente, né Mas assim, eu joguei a Brahma, que é a que sai mais, Brahma School, joguei o precinho lá embaixo, o pessoal vem, acaba comprando outra coisa e tudo mais Isso é um, né, uma estratégia de marketing pra atrair clientes, então fica a dica pra você Mais pra frente quero postar umas estratégias legais, bem legais aqui, né, estratégias legais Aí, ó, vai ser o título do vídeo que eu vou postar aí mais pra frente pra vocês, ensinando aí como atrair clientes e tudo mais Isso é muito interessante, né, são coisas coerentes mesmo que eu passo aqui no dia a dia E o que eu vou passando aqui, aplicando no meu negócio, eu vou repassando pra vocês, porque eu quero que vocês tenham sucesso também Porque empreendedor, né, empreendedor precisa crescer, porque tem muita gente, pessoal, aqui que tem a mente empreendedora, tem tudo mais Só que assim, às vezes não manja de marketing, às vezes, tipo, não manja de aplicar uma promoção, um negócio, né Então, tipo, a gente posta a dica aqui e aí já, a pessoa já deslancha, né, já tem a mente empreendedora E já acaba deslanchando com algumas dicas que a gente deixa aqui no canal Então, o objetivo desse canal é isso, sempre passar estratégia pra vocês aí, sempre crescer no negócio de vocês, né E o que acontece aqui, ó, sempre tô aplicando uma coisa diferente, outra coisa, pá E vai funcionando o que funciona, eu repasso pra vocês E os erros também, né, que eu vou cometendo aqui, eu vou repassando também pra vocês não perderem tempo, né Cometendo os mesmos erros que eu cometo aqui, beleza? Porque assim, não é 100% acerto, pessoal, sempre a gente erra e acerta, a gente vai aprendendo com os erros e tudo mais, beleza? Então, é isso aí, vamos fechar as portas, né, das distribuidoras nos domingos, mano O título ficou meio pesado, né, mas enfim, é isso aí mesmo, beleza? Então, já deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito Mano, comenta aqui, isso é muito importante Comenta, eu vejo todos os comentários, eu só não consigo responder um por um, tá? Peço desculpa também, não tô conseguindo responder o WhatsApp, né Inclusive, o meu celular, pessoal, esse aqui é o particular, sabe do que eu gravo O meu celular que eu respondo vocês no YouTube, né, aquele WhatsApp, quebrou a tela do celular E eu não tô conseguindo achar a tela e, mano, tá feio o negócio, mas eu quero trocar de celular E daí eu já vou começar a responder o WhatsApp também, tá? Tá bem apertado, mas eu vou tentar responder o máximo possível pra vocês, beleza? Então é isso, vai montar o seu negócio, já sabe, né Todas as informações, ó, aqui na descrição desse vídeo Sempre falo pra vocês, pessoal, diariamente, tô postando um story no meu Instagram Então lá é bem mais fácil de você interagir comigo aí diariamente Então me segue lá, Kawaiti Distribuidora Me segue lá, mano, me segue no Instagram, porque lá é o dia inteiro o bagulho é louco, tá bom? E outra, sempre posto também o campo de perguntas, perguntas e respostas lá, né Tipo, você faz a sua pergunta, né, coloca a sua dúvida e eu respondo em vídeos também Tem destaque lá com várias coisas que eu já respondi pra galera Às vezes a dúvida da pessoa que perguntou lá é a mesma dúvida que você tem E já acaba esclarecendo ali, beleza? Então fica a minha dica pra você, mano Máquina de cartão você tem que ter aí no seu estabelecimento Pra fazer recarga de celular, né, colocar crédito celular Passar o auxílio emergencial, passar tudo que é tipo de cartão, mano Você é louco, ó, link na descrição, melhor máquina Fica a minha dica pra você Não deixe de comprar máquina pro seu estabelecimento Porque assim, eu vejo muito aqui, inclusive na Fazenda Rio Grande Algumas pessoas que abriram o comércio E falam, porra, eu não comprei a máquina, mano Eu já perdi um monte de venda hoje Isso é normal, pessoal, a maioria das pessoas hoje andam com cartão, sabe? Então é um investimento, né, e isso, nossa, esse investimento você tem que fazer Ou seja, se você não fizer de um jeito, vai ter que fazer de outro, mano E não pode perder cliente, né? Então, ó, link na descrição, melhor máquina, metade do preço Nossa, várias vantagens, mano Nem vou falar aqui porque convido você a entrar no link lá e ler tudo, beleza? Moderninha Pro 2, é o modelo que eu recomendo pra você Essa daqui, ó, se liga Sai o papelzinho e tudo mais Suporte e, meu Deus do céu 24 horas, garantia 5 anos Mano, não tenho o que falar, beleza? Então é nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Se liga Eu acho que é feriado pra vocês aí, né? 100 de setembro Hehe